E hoje não tem relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano como tradicionalmente acontece todas as quintas-feiras. O motivo é que o governo norte-americano está fechado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Congresso norte-americano não conseguiram chegar a um acordo de curto prazo para fazer com que o teto da dívida e também as situações de financiamento do governo fosse estendida por mais algum tempo. Com isso, o governo nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, está paralisado. Paralisações na máquina pública por lá são incomuns, mas não inéditas. Nos últimos 25 anos, houve paralisação em três situações diferentes por lá. De acordo com informações dos próprios analistas de mercado, as paralisações causam a dispensa de várias pessoas das suas atividades e com isso o país não consegue progredir com as atividades de costume. Por outro lado, se não há o relatório de vendas e exportações hoje, há muita situação de expectativa em relação à próxima semana. A próxima semana, exatamente na quinta-feira que vem, vai ter a divulgação do relatório que vai trazer a área de cultivo norte-americana para a temporada 2018-2019. E aí há muita atenção em relação à soja e milho e também o trigo. Os Estados Unidos, eles estão trazendo, ou tinham trazido no mês de fevereiro, através do Departamento de Agricultura norte-americano, um levantamento durante o Fórum Outlook que mostrava uma igualdade entre as áreas destinadas à soja e também a milho e também uma redução quando comparado à temporada 2016-2017. Acontece que recentemente empresas privadas têm dito outra coisa. Mas vamos ver agora como é que ficaram os dados do Fórum Outlook que foi apresentado e aconteceu durante o mês de fevereiro. Você já tinha visto esses dados na Agricultura BR, nós só lembramos porque a situação aqui, ela está prestes a ser confirmada ou não. Então, o Agricultura Outlook Forum aconteceu em fevereiro deste ano e trouxe esses dados aqui. Foi no dia 22 e 23, se eu não estiver enganado, 22 e 23 de fevereiro. A soja na temporada 2017-2018, ela ocupou para os americanos 36 milhões e 480 mil hectares. O Fórum Outlook, ele trouxe para a sua primeira estimativa para 2018-2019 em 36 milhões e 420 mil hectares, praticamente em linha, mas com uma ligeira redução. Já para o milho, a temporada 2017-2018, de acordo com o departamento americano, eram de 36 milhões e 460 mil hectares ocupados com milho. Para a temporada 2018-2019, também em linha, 36 milhões e 480 mil hectares, portanto, números que estão muito próximos àquilo que tinha acontecido ou na temporada anterior, comparada a 2017-2018 com a futura safra 2018-2019. A pesquisa realizada junto a consultorias privadas mostrou que há a possibilidade destes números que prevêem a área ser semeada com grão na próxima temporada sejam ainda maiores. A expectativa gira em torno de 35 milhões e 35 milhões e 820 mil hectares até 37 milhões e 30 mil, o que traz uma média estimada atualmente pelo mercado em 36 milhões e 660 mil hectares.